Descubar o terceiro, todo junto com tu É uma mulher, com as crianças que vão sair Hoje é hoje é pra dançar Descula, descula, com o início do mais selvagem Descula, 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 movimento pra vocês Desculpa, com ação é simples, o fichet que portugues é Debaixo, debaixo Meu bom, meu bom Meu bom, meu bom, meu bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL